Um em cada três haitianos, ou 3,7 milhões de pessoas, precisa de assistência alimentar urgente. Cerca de um milhão de pessoas enfrenta fome severa. Para prestar esta ajuda, o PMA precisa de 62 milhões de dólares. A crise alimentar foi causada pelo aumento dos preços, uma moeda enfraquecida e uma queda na produção agrícola. A agitação social nos últimos três meses também deixou muitas estradas intransitáveis, impedindo o acesso das famílias mais pobres. Os protestos também prejudicaram os esforços das organizações humanitárias. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Carmo.